A, a, a minha abelhinha A, a, a minha abelhinha A que você iria se tu fosse vinha A que você iria se tu fosse vinha A minha é curigão, minha é curigão Ei, 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 minha escorinha Ei, 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 minha escorinha Depois a mão sabendo miradinha Depois a mão sabendo miradinha Ih, ih, índio já chegou Ih, ih, índio já chegou E corrido pro vos que se mandou E corrido pro vos que se mandou Ô, 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 cruzou a vovó Ô, 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 cruzou a vovó Tudo quebradinho com uma perna só Tudo quebradinho com uma perna só O seu urubu, o seu urubu, que vive brigando com o seu peru, que vive brigando com o seu peru. Aprenderam de bonitinho? Então agora é só vocês. A, 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 minha abelhinha, a, 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 minha abelhinha, a que você iria se tu fosses minha, a que você iria se tu fosses minha. Ei, 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 minha escovinha, ei, 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 minha escovinha, quem te pôs a mão sabendo que és minha, quem te pôs a mão sabendo que és minha. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto